Boa tarde, eu estou aqui no Parque Viralobos, estou sentada aqui embaixo do pé roxo. Mostra o vídeo. Estou fazendo aqui a leitura desse livro, que é Dom Casmurro, de Machado de Assis, onde eu vou fazer a videoaula dele, a gente vai ler junto Dom Casmurro. E fica aí no enquete, se vocês acham quem se captou, traiu ou não Bentinho, tá? Então, estou aqui nesse lindo lugar hoje, fazendo a leitura. E no próximo vídeo, a gente vai estar fazendo junto a leitura. E vamos descobrir se Capitu traiu ou não Bentinho. Tudo bem? Beijos e luz a todos vocês.